Não existe amor maior que o de Cristo Não existe outro amigo tão fiel Um sublime amor assim jamais foi visto A não ser em Jesus Cristo Emmanuel Só que Jesus é amigo verdadeiro Não se enladeceram o seu amor O trião perdeu a vida como a veio Glória, glória ao Salvador Glória a Deus, aleluia a Deus